Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, aí ó, começando a trabalhar hoje, hein? Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocari, você vem comigo nesse passeio, vamos ligar a moto e vamos que vamos, hein? Pelas ruas, né? Você vem comigo nesse passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH, vamos lá? Pois é, pessoal, você viu que eu fiz duas entregas agora, não tá no horário ainda bom, não? E deu R$19,00 e pouco, então seria quase R$20,00. Então hoje eu devo fazer mais ou menos umas, sei lá, umas 10 entregas. Aí muita gente pergunta, mas como que funciona o pagamento aqui direto? Vai, meu filho, ó, desligar essa seta também ajuda bastante, é. Pois é, pessoal, e aí o pessoal pergunta, mas como que funciona o pagamento Uber Eats, né? Eu tô aqui no bairro Jardim América, certo? Em Belo Horizonte. É, é o seguinte, pessoal, é... Como é que funciona? Vamos falar a verdade, ó. O Uber Eats é um serviço de entrega que todo mundo já conhece, principal concorrente do iFood no Brasil. O Uber Eats chegou mais ou menos em... mais ou menos não, chegou em 2016. E tá só crescendo, tanto em termos de clientes quanto de entregadores. Em razão da alta popularidade, acaba surgindo dúvidas, né, gente? Muita dúvida por parte de quem tá interessado em levantar um dinheiro fazendo entregas. Portanto, vou tentar explicar aqui. Vamos descendo essa rua aqui, que vamos que vamos. Daqui a pouco eu saio na Avenida Barão Homem de Melo. Mas vamos ao que interessa, você não tá querendo saber o nome da rua, né? Eu vou colocar o nome das ruas pra você daqui a pouco, tá? Se eu... vamos lá. Como que paga, né? Olha só, atualmente, gente, eu conheço dois métodos de pagamento da Uber Eats. Diz que tem três, eu conheço dois, tá? E acaba tornando uma grande vantagem, você pode escolher controlar um pouco suas finanças, tá? E sempre tá com dinheiro na conta bancária ou no bolso. E não existe uma forma de pagamento mensal a cada 30 dias. Então, tem gente que fala que isso é uma desvantagem, principalmente pra quem não consegue guardar dinheiro, tá? O que, acredito, não vai ser o seu caso, não é o meu. Eu consigo guardar, eu coloco uma conta separada. Porque eu tenho dois empregos. Mas se você tem só esse emprego, tem que ter um pouquinho mais de educação financeira aí, pra não perder todo o dinheiro. Senão você vai ganhar e vai perdendo, né? Mas é assim que funciona em qualquer emprego, né, gente? É quando o cliente paga o pedido na entrega. Tem isso aqui, ó. Gente, muitos clientes preferem fazer o pagamento em dinheiro, ao invés de usar cartão de crédito ou de débito pelo aplicativo. Nesse caso, o cliente vai pagar o valor do pedido diretamente pra mim, né? Pro entregador. Quando isso acontece, a Uber não tem como descontar a taxa dela, pois o pagamento foi feito em espécie. Ou seja, o dinheiro vai ficar totalmente para o entregador, gente. Porém, a Uber jamais ficará sem a taxa dela, claro, né? Sendo assim, quando houver um próximo pedido, cujo método de pagamento do cliente seja por cartão de crédito ou de débito, a taxa do pedido anterior, onde você ficou com aquele dinheiro, né, será descontado nesse pagamento. Portanto, se a taxa que ficou em débito era de R$2,00, por exemplo, o entregador iria receber R$8,00 por essa nova entrega. Então, na verdade, ele agora vai receber R$6,00, pois a Uber está tomando os R$2,00, que eram delas, né, que estavam pendentes, tá? Isso é quando o cliente paga na entrega. Tem o pagamento a cada sete dias. Esse é o método de pagamento mais comum, tá? Desde o começo, tanto nas categorias X, Select, Black, quanto no Wits, o Uber sempre optou por pagar seus motoristas e entregadores a cada sete dias. Não sei o real motivo, mas todos, desde sempre, gostaram e ainda gostam desse método. Afinal, a conta bancária sempre vai estar com algum dinheirinho ali, né? Os pagamentos semanais funcionam assim, ó. Todos os ganhos que você acumular durante a semana com as entregas fecham na segunda-feira, às quatro da manhã. De segunda a quarta, esses pagamentos são processados. É a partir das seis horas de quarta-feira, e eles já estão disponíveis na conta bancária de todos os entregadores, tá? Tem um pagamento diário com o FlexPay, mas esse eu não conheço, não. Então, eu não vou falar sobre ele, não. Eu podia até ler aí, tá? Mas tem gente que fala que é o melhor método de pagamento, que o Uber inventou, né? Porque você vai poder receber tudo aquilo que foi feito com as entregas em qualquer dia da semana. Mas eu não sei como funciona, então, deixa pra lá, né? Não é a minha praia. Quando você vai rodar, você vai olhar, eu vou postar aí a foto, a região que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, se não tiver dinâmica nenhuma, é 1. Então, você vai receber o valor ali, que eu não sei, na verdade, que valor certo é esse. Cada dia eu rodo uma dinâmica diferente. Mas, por exemplo, se você está na região 1.2, Então, você vai receber essa X.2. 1.3. Então, você vai escolher a região da cidade que você quer trabalhar. E, por exemplo, nessa foto que eu postei, 1.8 está sendo o que eles vão pagar mais aí. Uma vez, 1.8. Ok? Deu pra entender, né? 1.8. Pra que é que eu quero trabalhar, então, a 1.2? Se eu posso ir pra outra região da cidade e ganhar 1.8? Então, eu prefiro isso. Por exemplo, no domingo. No domingo, você consegue de 2.0 a 2.9. Então, por exemplo, você vai ganhar aquilo 2 vezes 0.9. Mais ou menos por aí. Não sei se deu pra entender. Então, esse valor que eu mostrei hoje, por exemplo, era 1.5. Por aí, mais ou menos. Mas dá pra ganhar um bom dinheiro. Eu trabalho, geralmente, de 6 ou de 7 da noite a meia-noite. Eu nunca gosto de passar de meia-noite. Então, eu faturo diariamente, fazendo as minhas entregas, na faixa ali de R$80. Se eu começar 6 da tarde, eu chego a R$100. Geralmente, eu começo a R$19. Então, eu fico na faixa de R$80. Tem dia ruim. Tem dia ruim que eu pego R$70, R$60. Tem dia muito bom que eu já faturei R$150, entendeu? Agora, por exemplo, no domingo. Pra que é que eu vou querer trabalhar só de 7 à meia-noite? Eu posso pegar, por exemplo, de 16 horas da meia-noite. Você faz mais de R$200 fácil, tá? Então, é isso aí. É mais ou menos esse que é o ganho do entregador Uber, ok? Não sei se deu pra matar a curiosidade aí. Se deu pra entender bem. Mas, pesquise mais por aí. Esse é o Uber, tá, gente? Tem também a Rappi e a iFood, tá? Que aí, talvez eu fale da Rappi algum outro dia. Mas eu tô trabalhando mais pra Uber, ok? Eu acho que vale a pena. Eu tenho outro emprego e eu uso esse pra juntar um dinheiro extra. E que tá valendo demais. Eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotocar. Com dinâmica no bolso, sem dinâmica. Thank you very much. Fui. Eu sou Geraldo Arterton. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri